Hora de virar cinzas! Prepare-se para esse é o fim! A vontade de você é o inimigo! Acabou pra equipe Poro! Um governante deve escolher sua hora! Tá bom! Acabou o intervalo! É hora de lutar! O legado de Shurima resistirá! A ordem foi dada! Uma lembrancinha de Targo! Pela beleza! Pela beleza! É uma derrota! De volta à luta! Hora da grande final! Pela beleza! Pela beleza! Pela beleza! Pela beleza! Acalente-se na luz Para a montanha nós vamos